Gente, vou tentar regravar esse vídeo pela segunda vez. Por quê? Porque a primeira não deu certo, eu vou ter que gravar na correria de novo. Só vou mostrar os produtos dessa vez, não vou falar tanto igual eu falei no outro vídeo. Porque, gente, o vídeo ficou uma bagaça. Não deu certo. Cortou minha cabeça. Porque eu gravo assim, né? Eu não tenho como gravar de outro jeito, não tenho como ver como tá saindo a gravação. Então, vocês me perdoem, vou só mostrar os produtos aqui pra vocês, tá? Vou mostrar por cima. Não vou fazer um vídeo detalhado igual eu fiz a outra vez, não, tá bom? De pentear eu tenho esse. Ah, gente, esse produto aqui. Olha aqui o brilho. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, fica até aí o final do vídeo. Olha, gente, o brilho, ó, que fica. Ele é perfeito pra festa. Quem gosta de um baile aí, ele é perfeito. Tenho esse aqui que eu uso pra... Quando eu vou sair e preciso do meu cabelo legal, eu vou e uso ele. Aí, eu tenho esse ativador de caixa, que agora não tem dado tão certo no meu cabelo, mas eu amo também ele. Vou voltar a usar, mas pra meu cabelo crescer mais um pouquinho. Tenho esse gel aqui, de definição de babosa. Ele é perfeito, gente. As coisas online também eu amo como finalizador, tá? Esse creme da Raiz Anicácio, gente, ele é perfeito. Comprei até do tamanho maior, porque eu amo, simplesmente amo esse creme. Aí, tem esse aqui da Eleta Danos, que é o que eu tô usando hoje no meu cabelo. Gente, ele é perfeito. Eu amo. Ele é de reconstrução. Então, maravilhoso. Gente, eu amo demais. Tenho esse spray aqui, que é um protetor térmico. Ele tem várias coisas. Dá pra renovar os cachos, é antifreeze. Só que agora ele tem pesado no meu cabelo, como tá curto, né? Que é o mesmo caso desse creme aqui. Então, eu não tenho usado ele. Muito. Portanto, ele tá cheio. E agora eu vou mostrar minhas máscara. Calma aí. Esqueci de mostrar esse produtinho aqui, ó. Ele é um cicatro renovo. Já usei, já tem vídeo aqui pra vocês. Ele é maravilhoso, gente. Só que no meu cabelo cacheado não dá certo, né? Ele tá até, tipo assim, na rapinha, sabe? Então, gente, vou começar mostrando minhas máscaras pra vocês. Vou começar com o cronograma aqui, ó. Esse cronograma, essa máscara já acabou. Não vou abrir pra mostrar pra vocês, mas já acabou. Tá levinho, acabou. Ele é maravilhosa de nutrição. Esse aqui, mais liso, já tem até resenha aí pra vocês. Já fiz um shot. Ó, ele é maravilhoso, mais brilhador. Eu adorei essa máscara. Só que ela não desmaia tanto o cabelo, não, tá? Essa aqui, essas duas aqui, gente. Essa de pós-química de nutrição. E essa aqui, gente, são minha preferida. Essa aqui, perfeita. Ainda tem, essa aqui ainda tem. Essa aqui tá no finalzinho. E essa aqui já acabou. São maravilhosas. Aí eu tenho essa recarga de queratina que comprei tem pouco tempo. Foi o que eu usei no meu cabelo. Esses dias. Então, vai sair um vídeo falando dos produtos que eu usei. Eu usei uma outra coisa também. Pra reconstruir meu cabelo, né? Porque eu passei por química. Quem não viu o vídeo da mudança. Da mudança, não, né? De eu responder a perguntinha lá do Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, já segue aí, gente. Eu vou deixar o nome passando aqui na tela pra vocês. Por quê? Porque eu faço direto perguntinhas lá pra responder aqui no canal. Dessa vez eu vou responder em nome de Jesus, né, gente? Porque eu sempre faço e não respondo. Essa massa de hidratação, gente, é maravilhosa. Eu tinha a linha toda, mas eu acho ela perfeita. Aí tem esse daqui também, gente. Eu não dava nada por essa máscara. Maravilhosa. Eu amo demais. Essa máscara de nutrição, que é perfeita, da Raiz Necax. Já tem vídeo de receitinha usando ela. Tá no vídeo do cronograma capilar, nutrição? Essa máscara eu usei. Tem essa máscara aqui de reconstrução. Ela é com arginina, não tem queratina nela. Ela é maravilhosa. Mas no meu cabelo eu não gostei tanto. Gostei mais no cabelo da minha irmã. Minha irmã comprou e me influenciou a comprar também. Aí essa aqui, eu não gostei tanto dela. Ela serve mais como um condicionador. Por quê? Porque ela não... Tipo assim, ela desmaia e o cabelo não trata. Não gosta, assim. Essa aqui aparentemente trata o cabelo. Aparentemente. Parece que trata mesmo, gente. Porque eu só uso elas. E, tipo assim, meu cabelo tá bem tratado. Porque eu fiz descoloração. Então, descoloração é um processo bem químico. E tem essa aqui também. Que é uma máscara. Que eu comprei pra fazer resenha pra vocês. E até hoje não fiz. Tinha comprado uma outra também. Desse sachê aqui também. Já usei e não fiz resenha pra vocês. Aí, como um pré-shampoo. Eu uso essas aqui, ó. Né? Tem essa. Que eu já usei no pré-shampoo. Quem não viu o vídeo de pré-shampoo, vou deixar o link na descrição. E tem essa aqui também. Que eu posso usar pra pré-shampoo. Que eu adoro também. Que é maravilhosa. Mas esse aqui serve como hidratação também, tá, gente? Ele é perfeito. Ou como condicionador. Essa aqui eu já não gostei tanto como condicionador, não. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Não gostei tanto como condicionador, não. Esse aqui eu tava usando como tripé, gente. Colocava em cima da máscara, assim, ó. Agora, o produtinho que deu esse brilho aqui. Tá vendo? Se passa no cabelo, gente. Pra ir pra balada, fica perfeito. Foi esse aqui. Gente, ele é maravilhoso. Ele tem umas pérolazinhas. Porque como eu falei pra vocês. Eu tô fazendo outro vídeo, né? Então, olha o brilho, gente. Então, quem vai pra balada, quem quer o cabelo glow, assim, gente. Esse aqui é perfeito. Paguei R$17,00 nele. Ele é maravilhoso. Comprei essa queratina também. Pelo mesmo dia que eu comprei esse produto aqui. Foi o dia que eu descolorei meu cabelo. E da mudança. Então, essa queratina aqui eu não usei ainda. Tá novinha. Gente, esse reparador de ponta da Dabelle. Ele é maravilhoso. Eu amo ele. Perfeito. Então, indico bastante pra vocês. E tenho esse também aqui. Que é um reparador de ponta também. Ele serve pra tratamento também. Ele é maravilhoso. Da Bio-Extratos. Eu amo também. Tenho esse daqui. Óleo de rícino. Quem não tem óleo de rícino aí na casa de vocês, né, gente? Eu amo óleo de rícino. Esse aqui era um tônico. Tá até escrito aqui. Eu já usei. Já acabou. E eu fiz um óleo potente com ele. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição. É um shot bem rapidinho. Então, compensa fazer. Eu amo esse óleo. Ajuda bastante no crescimento do cabelo. Fortalecimento. Várias coisas. Aí, eu uso esse tônico aqui também, gente. Eu amo. Já tá, tipo assim, no finalzinho, ó. Tem mais uma aplicação só. Ele é maravilhoso. Quem usa tônico de alho, comenta aí embaixo pra mim do vídeo. Gente, esse aqui também. Ele é maravilhoso. Eu uso como potencializador hidratante. Tá vendo? Eu uso pra potencializar minhas máscaras quando eu vou hidratar meu cabelo. Gente, invista em ampola. Uma diquinha aqui pra vocês. Invista em ampola. Ampola, gente, é maravilhoso. Eu amo ter ampola. Hoje, eu não tenho muita ampola. Devo comprar hoje mais tarde. Eu amo essas ampolinhas, sim. E esse pré-shampoo, gente. Já tem vídeo aí mostrando pra vocês como que faz. Ele é maravilhoso. Eu amo ele. Então, quem quiser fazer esse pré-shampoo... Eu já deixei meu pó de cair. Ele já rachou, gente. Tô acreditando no negócio desse, olha. Enfim. Esse pré-shampoo, ele é maravilhoso. Pré-shampoo... Eu já expliquei no vídeo pra que serve o pré-shampoo. E como que se usa tudo. Eu expliquei tudo no vídeo. Então, eu vou deixar o link na descrição também. Eu tenho esse aqui. Ele é maravilhoso também. Eu gosto bastante. E tenho esse condicionador. Que faz par, né? O dois faz par um com o outro. Eu amo. E tenho esse daqui também. Deixa eu passar pra cá pra mostrar pra vocês. Esses dois aqui também, ó. São maravilhosos. Pensa vocês... Meu amor, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like pra mim, que isso me ajuda. E até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Quem assistiu até aqui, comenta um emoji aí embaixo nos comentários. Valeu, obrigada. Beijinho. Até o próximo vídeo.